Olá, então é isso aí, esquisito né? Fala galera, e aí pessoal, é o seguinte, olha só, pra quem gosta de ufologia vai adorar esse vídeo aqui. Vamos ver, a notícia que vem do site InfoRondônia. Um vídeo postado no dia 24 do mês passado, em um perfil da rede social, mostra um objeto não identificado entre as nuvens em Pimenta Bueno, Rondônia. Muitas pessoas estão afirmando que trata-se apenas do balão do projeto LUM da Google, que visa trazer internet aos lugares mais remotos do planeta. Bem, eu vi uma imagem do balão da Google, que muitas pessoas costumam ver, mas eu achei meio diferente, vejam. Conforme a reportagem aqui do site InfoRondônia, outras pessoas também relataram o avistamento e ficaram intrigadas. Na imagem, o objeto, de cor muito clara, fica parado no ar por um bom tempo. Há quem diga que é fácil a observação de ovnis em Pimenta Bueno, principalmente nos fins de tarde. É pessoal, quem tiver mais alguma outra gravação ou mais informações sobre esse objeto ou outros do mesmo lugar, manda aí pra mim, pode mandar. No vídeo, o óvni aparece entre as nuvens, quando o rapaz que tá gravando, aciona o zoom do equipamento. O objeto fica em foco por alguns segundos no centro da tela, entretanto, não muito bem definido. O que será que era isso, hein? Há quem diga que era um balão do Google ou um drone. E você, o que acha? Comente e deixe a sua opinião. E aí E aí E aí E aí Obrigado.